A única coisa cara que eu tenho, que eu sou ciumento, é meu carro. Que é o quê? Eu tenho um Fusion. Menor ideia do que é isso. É um Ford Fusion. Carro é algo tão... que não significa pra mim que eu não sei nem o que é isso. Não, eu gosto porque ele é super confortávelzão, é híbrido, então ele anda tranquilão, não faz barulho. Mas é carro que o pessoal quer roubar na rua? Acho que não, cara. Antigamente tinha mais esse medo, não quero ter carro porque os caras vão roubar. Hoje eu acho que a galera assumiu que vão roubar qualquer carro mesmo, então foda-se. É que tem assim, bom, eu sou carioca, então eu manjo um pouquinho. Tem os carros que... por que o negócio rouba tanto o Gol? Hoje o Gol já saiu de linha, mas Fox... Tem uma porrada, eles roubam muito mais os carros populares que os carros... Porque o cara, ele vai desmontar esse carro e vender as peças. Ele vai vender as... quem tem mais? Tem mais Fusion na rua ou tem mais Gol na rua? Tem mais gente buscando peça de Gol por aí. É, é. Então tem muito... Ah, é isso? É, esse é um dos motivos. Os caras roubam a BMW pra tirar onda no baile, depois ele abandona. Pra andar um dia, dois. Porque também quem tem BMW? Aquela porra brilha na mão de qualquer um também. Ah, e carioca sempre tem as manhas, né? Pô, cara, fiquei muito impressionado no Rio de Janeiro. Eu fiz uma temporada de shows no Rio de Janeiro, acho que uns 3, 4 meses. E eu vi coisas, brother, que é muito impressionante. Exato. Eu vi traficante fazendo... Porra, vendendo droga no meio da galera. E foda-se. E foda-se. É. Pegando carro e usando o parabrisa do carro de mostrador de cocaína. Assim, sabe? Tipo, pega a parabrisa, abre, trava aqui com vários pozinhos e tal. E a galera sabendo, vendo, policial passando. Normal, pô. Que coisa. Cara, lá os caras roubam de fuzil. O cara vai roubar um celular na rua, ele vai com um fuzil. É outro mundo. Os caras acham que fala que São Paulo é perigoso, não tá ligado na Zona Norte do Rio. O bagulho lá é muito doido. Zona Oeste. Cara, ó, linha vermelha. Zona Norte. A linha vermelha hoje teve um arrastão que tá viralizando aí no WhatsApp, saiu no jornal hoje o caralho. Que os caras pararam o cara, estavam fazendo arrastão na linha vermelha, que tem toda hora essa porra. É que no Rio é tão foda que só vai os piores pro noticiário, tá ligado? Aí tiraram de dentro do carro um casal com um bebê. Aí nas imagens assim é um bebê saindo aqui assim, o cara metendo a mão no carro, um carro preto e tal. E vai embora. Mas isso é toda hora, cara. Toda hora tem uma porrada de amigos de lá. Inclusive os moleques serviram comigo no quartel. Então o... Aí os moleques ficam mandando vídeo das paradas, os caras deitando no chão. Linha vermelha, ó, linha vermelha agora não passa aqui não, hein, tá foda. Os caras falam tranquilão, deitado no chão assim, ó, não passa aqui não, a bala tá comendo, tá foda. Esse bagulho que eu falo nos Estados Unidos, quando eu me pergunto como é que é no Brasil eu conto essas histórias, os caras falam, não, 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 isso aí não. Isso aí é mentira, isso aí é Cidade de Deus, que é cinema. Eu falo, não, a realidade chega a ser pior. Porra, os caras falando quando saiu o Tropa de Elite, que eu vi aquilo ali, pra mim era catártico, porque aquilo ali é a verdade da minha vida, tá ligado? E eu ia falar com os caras daqui de São Paulo, ou então quando eu me mudei pra Curitiba lá, que a gente ia conversar sobre essas coisas, eu falava, cara, mas aquilo lá é assim que é. Eu fui entender que pro resto das pessoas aquilo ali não é normal. Mas pra mim é normal. Sim, sim. Bala pra caralho pra todo lado o tempo inteiro. Eu fui parar em Curitiba, inclusive, porque eu tava jogando GTA com os amigos e conversando pela internet. E aí começou um tiroteio na minha rua. Mas eu tava acostumado pra caralho, foda-se. O nego roubava carro na minha rua ali, sei lá, toda semana o nego roubava carro na minha rua. Aí teve um tiroteio e os moleque perguntaram, pô, o que que é isso aí, cara? GTA da vida real? Não, pô, os caras devem estar roubando o carro aqui na rua aqui, pô. Aí os caras, caralho, cara, como assim, cara? Porra é essa? Tá maluco? Os caras ouvindo isso? É, aí o Drizzy, que é um moleque que mora lá, ele falou, ué, vem aqui conhecer aqui a Europa Brasileira. Ele falando de Curitiba. Aí eu fui lá, gostei pra caralho. Eu tinha acabado de sair da cultura inglesa. E aí eu, na mesma semana que eu fui, eu já aluguei a casa e já fiquei, tá ligado? É mesmo, cara? Vazei do Rio. Era um sonho vazar do Rio. Eu queria muito vazar do Rio. Por causa desses riscos, assim? Cara, então, eu virei pai. E aí foi naquela época do João Pedro, eu acho, o moleque que foi arrastado pelo centro de segurança. Então, o nego roubava carro lá e não queria saber o que tinha no banco de trás. Então, eu tinha mó cagaço. Minhas filhas no carro, tá ligado? Ah, nem fala isso. Eu sofri muito pensando nisso. Sofri de madrugada pensando, assim. Sabe, tipo, de tentar dormir e pensar. E se um dia roubarem o carro com o meu filho dele? Pois é. Ah, pensar nisso. Então, pra entrar e sair de casa, eu tinha um ritual fudido, tá ligado? Pra sair de casa, eu saia sozinho. Eu abria a garagem. Aí descia com o carro. Aí, tá tranquilo? Tá tranquilo. Bota todo mundo no carro e vambora. Porque se for roubar, rouba aqui e vai embora, tá ligado? Quando eu chegava em casa, que eu saia de manhã e voltava de noite. Quando eu chegava em casa, era uma ladeira. Eu vinha subindo, olhando a porra toda. Normal. Isso é normal. O louco é que isso é normal, tá ligado? Subia, olhando a porra toda aqui assim. Tinha um cara meio esquisito ali, parado ali mais ou menos perto. O que eu fazia? Dava a volta no quarteirão, subia de novo. O cara sumiu? Sumiu. Aí eu entro em casa. Não sumiu? Paro do outro lado da rua. Parar do outro lado da rua ali, ver qual é. Aí ver qual é. Se tu ver que o maluco tá esperando não sei quem ali pra trocar ideia, aí tudo bem. Aí entra em casa. Se não, fica ali até ver qual é, pô. É foda se habituar com isso, né, cara? É foda. Porra, essa semana que eu fui passar lá em Curitiba, o meu amigo morava num bairro tranquilão. Porrada de árvore assim na rua e tal. Ele morava num prédio. Aí a gente chegou, a gente tava com o carro alugado, chegamos, paramos na frente do prédio e aí ele tava procurando a chave pra abrir. E aí veio um carro preto devagarzinho na rua assim. E eu, coé, Driz, abre logo essa porra aí, mané. Coé, tá vendo aquele carro ali, cara? Devagarzinho, que porra é essa? Aí ele, calma, cara. É Curitiba, tá tranquilo. Aí o carro só passou devagarzinho, passando, e bora. E eu, carro passando devagarzinho, sei lá que porra é essa, mané. Então a vida é muito diferente lá, especialmente pra quem não tá no Rio da televisão, que é a Zona Sul ali, bonitinho.